A campanha oficial para as eleições deste ano começou nesta semana. Também nesta semana, várias pesquisas de intenção de voto foram divulgadas e mostram o ex-presidente Lula na dianteira e liderando todos os levantamentos. Na mais recente delas, divulgado na quinta-feira pelo Datafolha, ele mostra que Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro foi a 32%. O petista, inclusive, mantém chance de vitória no primeiro turno. Essa pesquisa é a primeira divulgada pelo Instituto após o fim do registro de candidaturas. Para analisar o que essas pesquisas sinalizam, nós conversamos agora com Marisol Reckman, que é socióloga e diretora da UMA Pesquisa. Olá, Marisol, prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Marisol, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Águia Brasil Atual, o que essas recentes pesquisas agora, com o início da campanha oficial para a presidente, nos sinalizam daqui pra frente? Estabilizou ou não estabilizou? O que a gente pode interpretar? Bem, vamos trabalhar com a última, que é o Datafolha, de ontem, e que também tem evolução. Na verdade, nós temos um momento onde as campanhas estão em períodos diferentes de ação. Então, por exemplo, a campanha bolsonarista já iniciou uma campanha muito gigantesca e muito forte há algum tempo atrás, a partir das ações do Estado. Então, seja da aprovação do auxílio emergencial, seja a baixa do combustível, seja o benefício para os taxistas e caminhoneiros, quer dizer, uma série de ações que agem diretamente na campanha e no eleitor, certo? Então, eu considero isso já um processo de campanha aberta e de massa da campanha bolsonarista, que iniciou antes. Então, ele já está há mais tempo nessa ação de massa, digamos assim. A campanha do Lula começa agora, oficialmente, essa capacidade de falar para milhões, seja porque vai para a rua, seja porque vai para o programa de televisão. Então, eu acho que isso são momentos diferentes de campanha e resultados, portanto, diferentes. O que é que nós temos nessa pesquisa? Nós temos a tal estabilidade do Lula, essa estabilidade, tem que deixar claro, que é uma estabilidade dentro da margem de erro, mas que dá primeiro turno. Então, é essa conversa que está sendo feita. O Bolsonaro, então, tem o campo Lula, que mantém estável desde o começo, quem decidiu votar nele, está votando, continua votando, não se movimentou. E tem o campo não Lula, que eu diria. O campo não Lula é a soma dos bolsonaristas, mas os indecisos não sabem, mas os outros candidatos, eleitores de outros candidatos. Aí sim nós temos movimentação. E é uma movimentação pró-Busonaro. Tanto que ele mostra um crescimento. Quando é que eu não gosto dessa ideia? A diferença diminuiu, a diferença aumentou. Não é a diferença, é a soma dos dois blocos, o que é que está dando o resultado. E o resultado está dando que o Lula se mantém ganhando no primeiro turno, na margem de erro. A movimentação interna do bloco, que não vota no Lula hoje, que está caminhando mais para o Bolsonaro, é uma movimentação pequena para o tamanho da artilharia que o presidente da república fez para poder conquistar votos, principalmente votos populares. Eu me parece um movimento muito pequeno e me parece que, na verdade, muito mais eficiente foi a Michele Bolsonaro. Porque a movimentação é muito mais nos evangélicos do que qualquer outro setor, setor popular. Isso não significa que não haverá mais movimentações a partir de impactos dessas políticas de benefícios que o presidente proporcionou. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, se essa movimentação se dá entre os eleitores do bloco não lulista, ok, não muda nada. Se o segmento popular que está nesse bloco se movimentar a caminho do Bolsonaro, que é uma candidatura muito forte, é normal, é quase natural fazer isso. O nosso problema é uma segunda fase, onde pode se movimentar, que até agora não se movimentaram, não foram atingidos pela campanha, pela campanha, são os eleitores do Lula. E o Bolsonaro, para ter segundo turno, não é para ganhar a eleição, para ter segundo turno ele precisa movimentar os eleitores do Lula. Isso, por enquanto, não aconteceu. Claro que agora nós temos uma campanha muito pesada pela frente, mas o Lula também tem, né? Então, agora eu acho que está mais igual, apesar do poder da máquina do Estado, que é muito forte, né? Marisol, eu queria trazer um dado do Data Folha, essa pesquisa que você falou que foi a última, mais recente, de quinta-feira, que fala que 51% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Esse dado me parece bastante importante nesse momento da eleição. O que você poderia falar sobre ele? Sim, as pessoas falam que é uma eleição de rejeição, porque ela está entre dois grandes candidatos, dois fortes candidaturas. Na verdade, eu leio rejeição assim, 49% poderiam votar no Bolsonaro. Essa que é a verdade. Não é 50%. Por pouco, não é 50%, dentro da margem de erro. Mas, por outro lado, 63% podem votar no Lula. Se estão fazendo ou não, por enquanto, é outra coisa, mas é um potencial de voto, certo? As rejeições devem ser lidas assim. Esse resultado nos diz que a candidatura Lula tem uma vantagem e uma capacidade de dialogar com um número muito maior de eleitores. Quer dizer, tem um número muito grande de eleitores que estão com os ouvidos abertos para ouvir o Lula, para ouvir a candidatura Lula. No caso, o Bolsonaro é menor. Então, essa é a importância da rejeição, que é assim, quem vai me ouvir agora que eu comecei a campanha de massa? E o Lula tem 63%, o Bolsonaro, por hora, 49%. Claro, eu acho que nós vamos entrar em uma nova fase de campanha, tá? Uma fase muito forte e é verdade que o Bolsonaro teve uma variação, o Bolsonaro não, né? Porque, mas o governo dele teve uma variação positiva. E é muito tradicional na ciência política falar que a avaliação de governo reflete no voto. Não sei se ele tem tempo para isso, mas é uma coisa que precisa acompanhar. Quem se movimentou positivamente? São segmentos que estão aonde? São segmentos que poderiam votar no Lula, ou que já rejeitam Lula? Porque faz toda a diferença isso, né? Então, esse movimento de segmentos políticos é o que nós temos que acompanhar muito de perto agora em diante, nas próximas pesquisas, para ver para onde vai essa movimentação de blocos. Marisol, você tocou nesse ponto e aí eu vou fazer uma provocação. As pesquisas mais recentes, a mais recente do Datafolha, mas também a semana teve IPEC, teve Poder Data, enfim, eu queria que você pudesse falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Temos Lula e Bolsonaro já acima. Sobre Ciro, que vem logo na sequência, e Simone Tebet. É possível, daqui para frente, há pouco mais de um mês e dez dias do segundo turno, que esses votos de Ciro Gomes, as pessoas tendem a fazer um voto útil em 2 de outubro, não é, a gente está interpretando errado. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente em relação aos dois candidatos que estão abaixo de Lula e Bolsonaro nessas últimas pesquisas. É, eu tenho a impressão que apesar de Simone Tebet, mais do que o Ciro, que é muito conhecido e ele está nesse patamar, porque já tem esse movimento de saída de eleitores dele para uma das grandes candidaturas, já tem, uma parte já deve ter de Bolsonaro, uma pequena parte, mas foi. Acho que com o Ciro não tem muito mais a acontecer, a não ser esse processo de desenhamento. Com a Simone Tebet, ela é uma novidade, ela é uma mulher, ela é fluente, ela é uma candidata bastante consistente para a propaganda. Ela pode crescer? Poderia. em outra campanha. Nessa campanha, especificamente, eu acho que já está definido os polos e as pessoas estão caminhando para as duas candidaturas. Como eles falam, é o primeiro turno, é o segundo turno do primeiro turno. Mas, o que acontece que eu acho que vai acontecer com esses eleitores? Nós temos, na perspectiva do Lula, da campanha Lula, o que nós temos? Nós temos esses eleitores dos outros candidatos, do Ciro, da Simone, que são muito pouco voto, né, gente? Muito pouco voto, está tudo quase já definido. Mas esses poucos votos possuem aqueles que são antibilsonaristas. Então, existe uma parte deles que é potencial do Lula. Esse potencial do Lula tem que ser conversado com eles. Entendeu? Então, é um segmento importantíssimo, porque o Lula, se não está ganhando no primeiro turno, no caso das magias, de erro, com dois pontos ganha. Então, essa é uma conversa importante. Então, a discussão do voto útil, você chama o voto útil? Não, você conversa com esses eleitores, você precisa saber quem são esses eleitores. Outra coisa que é importante também é no campo, no voto do Lula, os eleitores que votam no Lula, mas não são lulistas, né, assim, completamente aguerridos, e que dizem que podem mudar de voto. Então, nós temos o voto que não rejeita o Lula nos outros candidatos, que deve ser conquistado, e tem o voto frágil, que a gente chama de voto frágil do Lula, que tem que ser mantido. Então, eu diria que é esse, o grande, na campanha Lula, esse é o universo que tem que ter muito cuidado, saber com quem você está falando, porque isso pode definir o primeiro turno ou não. Você está falando desses públicos, desculpa, tem um perfil, esse público que você coloca, tem alguma característica social, econômica, desse recorte que você está colocando, dos anti-bolsonaristas que votariam em Ciro e Tebet, e dos não fiéis lulistas? Simone e Tebet, e Ciro, obviamente, tem um perfil de voto mais politizado, mais engajado, né, pessoas que têm mais informação, tendem a ser mais de setores médios da sociedade, né, mais anti-bolsonaristas, por hora, né, estou falando dos anti-bolsonaristas que estão com eles, né, o voto frágil do Lula é um pouco mais amplo, ele é também muito de setor médio, porque é um setor que chegou agora, tem uma parte do setor médio que chegou agora na candidatura, porque não pode ouvir falar no Bolsonaro, né, não é nem porque tem uma adesão programática ao Lula, à campanha do Lula, mas não pode ouvir falar no Bolsonaro, esse setor também é um setor médio, né, mas tem popular também, tem populares que, evangélicos, por exemplo, que são voto fraco porque estão num stick e puxa, que não querem mulheres, né, que não querem caminhar para a candidatura do Bolsonaro, mas são muito pressionados a isso, então tem um perfil, nós conseguimos conversar com eles, eles até mudou um pouco, né, mas é essencialmente setores médios e eu diria que no popular tem um componente religioso. Religiosos, são evangélicos sendo puxados, né? Sim. Tem algum sentimento já observado nesses levantamentos que vem sendo feito, enfim, nas últimas duas semanas, por exemplo, é possível já detectar algum sentimento que venham nessas pesquisas já ou não? Como? Sentimento, sentimento observado nas pesquisas, é possível já ter, captar nesses levantamentos? Tem vários, depende com quem você conversa, certo? Depende primeiro, sempre assim, depende com quem você está conversando, se você está conversando com o segmento frágil, do voto Lula, na perspectiva do Bolsonaro, o sentimento é eu estou com um problema econômico, eu estou com um problema de ou classe média que caiu o estilo de vida, São Paulo, por exemplo, que mais do que a fome derrubou a qualidade de vida e o setor que tem fome, que falta comida na mesa, que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, se você conversa com esses setores, a discussão econômica do ponto de vista bolsonarista é fundamental, certo? Então, o sentimento é como está a minha vida, isso é para todo mundo, mas assim, esses diretamente. Se você conversa com outros segmentos, tem um sentimento em relação ao Bolsonaro, que é meio contraditório nesse momento, que é o seguinte, tem uma ideia que melhorou um pouco a economia, que está um pouco melhor, que a vida está menos difícil, principalmente dos setores classe baixa, não miseráveis, mas pobres, classe C, e se fosse só por esse motivo, quem sabe eu caminharia em uma candidatura não lula. O problema é que esse é um sentimento muito forte, tem um problema com o comportamento, com a postura do presidente da república, que impede desses setores que eles atravessarem, irem, não é que eles estão achando a administração tão ruim assim, inclusive está tendo essa movimentação, mas o comportamento do presidente da república, principalmente mulheres, impede de ir ao encontro dessa proposta, porque ele é agressivo, porque ele é violento, porque ele é estúpido, porque ele é misógino, porque ele é homofóbico, e armas, que é um problema muito grande para as mulheres, para os seus filhos. Então, esse é um sentimento que se mantém, que segura muito o caminhar, mesmo a economia se movimentando, parece que tem índices de melhora da economia, apesar da inflação ter caído, mas não caído na comida, na alimentação, caiu em outras categorias, mas tem esse sentimento que está melhorando, quer dizer, eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo me virar um pouco, estou conseguindo comer, mas tem esse problema com a postura do presidente da república. E nessa perspectiva, o Lula é o oposto disso. Então, esses são, eu acho que agora, para esse final de, quer dizer, as campanhas agora vão ter que conversar com isso, porque é o principal sentimento na decisão, tirando todo mundo que já decidiu em Lula, porque confia, toda avaliação de governo, e nós temos também um sentimento que é o seguinte, tem setores que não se definiram ainda, mas que avaliam muito bem o governo Lula. Então, o problema do Lula é a discussão que foi super midiática sobre corrupção. Então, o presidente da república atual tem um problema com a postura, com o comportamento e com a vergonha que ele faz o Brasil sentir por ele ser o que ele é, e do outro lado tem uma discussão de corrupção do Lula, nesse pequeno povo que tem que se movimentar, que também segura caminhar facilmente para essa candidatura, porque de resto ela já está toda nessa candidatura. É, o dado que o Data Folha traz é que 75% dos entrevistados estão 100% decididos em quem vão votar. Esse número é uma exceção nessa eleição, porque assim, estamos a 45 dias do primeiro turno, 2 de outubro, como você bem já colocou, só que não se iniciaram ainda nem as campanhas de televisão e rádio que tem grande impacto na população, na grande população. Esse número de 75% já decididos, isso é uma novidade para essa eleição ou isso já acontece já nas outras eleições e já era assim? Eu acho que isso acontece em todas as eleições que tem duas candidaturas apenas fortes. Eu acho que é um padrão mundial. No Brasil nunca aconteceu isso, sempre a gente teve campos e mais candidaturas representando campos políticos. Então, esse grau de definição é novidade para nós aqui no Brasil. Neste momento do primeiro turno, sem começar as campanhas de televisão, isso é novidade. Agora, precisa, para esses eleitores, precisa acontecer alguma coisa muito forte para alterar esse voto, porque, na verdade, a discussão eleitoral, ela já está sendo feita pelo posicionamento, pelo comportamento e pelas políticas desse governo. Então, já vem vindo um desejo quando você avalia o que é esse governo, o que é esse presidente, você já se politizou nesse processo. Então, tem gente que não vai sair de onde está, nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. E não é pouca gente. Exatamente. Então, mas tem gente que pode mudar. E como que nós somos tudo por dois, três pontos, dois, né? Esse é o, na verdade, é importante agora. É isso que é o setor que tem que ser olhado com lupa. Tá certo. Então, conversamos com Marisol Recaman, que é socióloga... Recaman. Recaman. Espanhol. Recaman. Recaman. Marisol Recaman, que é socióloga e diretora do OMA Pesquisa. Marisol, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero ter ajudado. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.